Olá rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês quem é a nova vocalista da banda Vingadora e também vou trazer uma notícia pra vocês envolvendo a banda Boteco da Bregadeira com Valentino Bravo e outras notícias por aí. Então roda a vinheta e vamos ao vídeo. É minha rapaziada, a primeira notícia que eu vou trazer aqui pra vocês é sobre o Bruninho do Boteco da Bregadeira que recentemente eu trouxe aqui no canal que ele ia sair da banda Boteco da Bregadeira pra seguir carreira solo como Valentino Bravo. E assim ele fez, saiu do Boteco da Bregadeira e estava como Valentino Bravo fez algum show só que não surtiu muito efeito e ele agora voltou de novo pro Boteco da Bregadeira. Então rapaziada, ele voltou e mesclou o nome, botou Boteco da Bregadeira Valentino Bravo e ele já lançou até CD nesse novo projeto que eu irei mostrar aqui pra vocês. Vamos lá! Pois é, muito top esse projeto aí, porque assim cara, eu não entendi muito quando o Bruninho resolveu sair do Boteco da Bregadeira já que ele já tinha um nome no mercado pra botar Valentino Bravo só que Valentino Bravo, como eu falei, não surtiu muito efeito talvez algum de vocês deve estar se perguntando da onde foi que você tirou essas informações e tal? Então gente, eu entrei em contato com o Bruninho mas eu vi que ele mudou o nome assim do Boteco da Bregadeira Valentino Bravo aí eu entrei em contato com ele e ele me afirmou que agora ele voltou de novo pro Boteco da Bregadeira como Boteco da Bregadeira Valentino Bravo ele mesclou o nome assim muito bom ver isso, velho porque os fãs já estavam pedindo bastante várias pessoas aqui embaixo e aí você tá bom de o Bruninho voltar de novo aí pro Boteco da Bregadeira então a pedido dos fãs ele voltou pois é rapaziada, outra notícia que eu vou trazer pra vocês é sobre a Banda Vingadora a Banda Vingadora está de cara nova tem nova vocalista que é Manu Meirelli e assim rapaziada, a Banda Vingadora deixou uma nota do seu perfil oficial apresentando a nova vocalista já tinha arrumado aí uns humores que ela ia ser a nova vocalista eu deixei aqui nos meus stories por isso que é bom você acompanhar os meus stories e também deixar lá no meu Instagram se você não me segue lá é bom você seguir, cara porque lá você fica por dentro de todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube, beleza? então meu Instagram está aparecendo aqui, ó Emerson Weasley quando você terminar de assistir o vídeo você vai lá e visite porque é muito bom, beleza? então vamos lá ver uma música de Manu conhecer mais a voz dela pra vocês ficarem por dentro e esperar ansiosamente aí o CD que nem eu já estou aqui esperando, beleza? então vamos lá ver uma música dela é isso aí rapaziada, a voz dela é muito top ela tem um timbre de voz muito legal cara, e assim eu só desejo a Manu muito sucesso que ela venha trazendo aí pra gente muitas músicas boas eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo desejando aí pra Manu uma boa vinda que assim, cara, vamos esperar aí esse CD porque, cara, a banda Vingadora é muito top e assim, Manu canta demais e assim, já estou esperando aqui ansiosamente e esse carnaval é da banda Vingadora então vamos esperar e gente, essas foram as duas notícias que eu resolvi trazer pra vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou, deixe seu like se inscreva aqui no canal e ative as notificações que é pra você ficar por dentro de tudo que acontece no Arrocha e na Arrochadeira muito obrigado e até o próximo vídeo